E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver Foi um dos melhores videoclipes que já produzimos para a televisão do Maranhão. A modelo que contracenou com Ronald Pinheiro foi Soledad, que foi uma garota Maranhão TV, é argentina de nascimento, retornou a Buenos Aires, mas contracenou muito bem com Ronald Pinheiro para você acompanhar com a música Canção em Alfa, a partir de agora no ar. Se você fica exposta ao sol, no céu na areia, tomando um sol, no céu na esquina, tomando um ar. Deu um ouro de fogo, gás e explosão, sou sereno, estrelas no chão, Para a lua eu canto a nova canção, que fiz em Alfa, pra você amar. Deu um ouro de sal e de sol, se você fica exposta ao sol, no céu na areia, tomando um sol, no céu na esquina, tomando um ar. Deu um ouro de fogo, gás e explosão, sou sereno, estrelas no chão, Para a lua eu canto a nova canção, que fiz em Alfa, pra você amar, o teu amar é de sal e de sol. O teu amar é de sal e de sol, se você fica exposta ao sol, no céu na areia, tomando um ar. Posta ao sol, no céu na areia, tomando um sol, no céu na esquina, tomando um ar. Deu um ouro de fogo, gás e explosão, sou sereno, estrelas no chão, para a lua eu canto a nova canção, Que fiz em Alfa, pra você amar, o teu amar é de sal e de sol. O teu amar é de sal e de sol. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver.